E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vitorino E tô trazendo um gameplay de Dungeon & Dragons Provavelmente você que está vendo esse meu vídeo Deve conhecer esse nome Pelos RPGs de mesa, mesmo você não tendo jogado E aqui eu vou primeiro mostrar a parte de criação do personagem Você pode escolher homem ou mulher Esse ele vai ser de ataque curto Magias ou especialistas Que são baseados em regia de ataque E daí, além disso daqui, olha, tem as classes E aí tem o Fighter, o Barbarian, o Paladino e o Monkey Só que o Monkey só pode ir comprando E é isso, olha, todos tem 3 classes livres São 3, né? Deixa eu ver 3 E eu vou escolher Dispel Como eu sempre faço Daí classe, vou criar um Mago E ainda tem o Caminho, além daquilo Se eu posso ser isso, o Necromancer O Elemental Eu vou ser Necromancer, que é o que invoca As energias negativas E posso controlar até Bichos mortos Daí tem a raça Humano Elfo Halfling, eu acho que é o anãozinho E Dwarf Aí dessa vez eu vou criar um Halfling E vai ser Random Não, recomendagem não Aqui, olha, ele tem a parte de criação Pode variar bastante os personagens Eu gostei dessa parte aqui do começo Vamos ver Vai ser assim ele Pronto E o nome vai ser Sartus C Pronto Eu tentei não zoar muito o personagem No meu primeiro E ele acabou ficando assim Eu acho que não ficou Tão zoado Mas sei lá, né O meu estilo de moda Daqui também é bonito, olha Então Quando eu entrar no jogo eu volto Pronto, voltei Então Esse jogo aqui Ele Tá de graça na Steam Lançou dia 25 De junho E eu tô gravando aqui na quarta-feira mesmo Eu só joguei ontem Pra ver como é que era E eu gostei, olha O mapa É bonito Não tá dando umas travadas aqui no meu computador Como dá quando eu gravo Não tem uma dinâmica travada Que olha Eu posso atacar enquanto ando Defender Ó Eu posso até dar uma recuada Quando defendo Mas eu descobri só agora Eu não sabia E a parte de magias também Você pode usar enquanto tá andando Você tem que ter Você tem que mirar um pouco Tem magias que você Só dá curto alcance Então varia com a pessoa Não é aquele Que qualquer um pode ser bom Não precisa ter mira nem nada Ah, se bem que qualquer um pode ser bom Então vou falar aqui com ele Quando chegar na frente da Do Da próxima dungeon Eu Vou falando mais sobre Como é esse jogo Aqui os controles são fáceis E aqui vai falando Daqui é o tutorial ainda Fala sobre As quests Que mostra aqui O que eu tenho que fazer Tem o inventário Aqui vai mostrando tudo Que a gente pode fazer E eu vou fechando Porque eu não gosto De vez em quando Vai ficar abrindo Mas se você tiver Com alguma dúvida É bom você ler E agora tem que falar aqui De novo com ele E Agora tem que ir pra lá É Eu vou destruir todas as caixas Porque Tem dinheiro Só que como Esse personagem Eu só vou usar Pra gravar Eu não vou pegar O dinheiro Olha ele Tá me esperando Desculpa Agora dessa vez Eu que tô atrasando ele Não é que nem no Skyrim Que eu tenho que ficar Prestando o cara Oh Só porque o cara Tem perna grande E eu que sou um anãozinho Ele fica correndo Fica me zoando Tá então Aqui é a entrada Da guilda Aqui é a entrada Da caverna Pra você entrar Assim Todo Modo onde vai ter luta Essas coisas É desse estilo Você escolhe Se você quer ir Em grupo Privado Ou grupo público Se você quer ir sozinho Se você quer ir Em uma dificuldade normal Hard Ou elite E de trim bônus Essas coisas Mas aqui você É sempre assim O modo de batalha Você escolhe tudo antes Daí vamos entrar aqui agora Nesse primeiro tutorial Vai ter alguém Que vai ficar me ajudando Nesse caso Vão ter umas três pessoas Mas nas próximas Você vai ir sozinho Se você quiser ir solo E o bom que Toda classe Tem uma coisa que Você mesmo faz Tipo O mago Tem o set Que ele fica parado E ele fica procurando Algumas coisas Mais pra frente Vocês vão ver Pra que isso vai servir Mas tem os arqueiros Eles Como é? Os arqueiros Eles desativam armadilhas Pelo menos É os únicos que eu sei Que fazem alguma coisa Aí ela me deu Uma proteção Que tem sempre No começo Das Das cavernas Então quem vai abrir A porta Ah tá Foi você Aí ela vai ser Uma das que vão me ajudar Eu não sei Eu não sei Da onde vão aparecer Mais alguns Aqui vai Pra subir a escada É assim Se eu quiser descer Eu não vou descer agora Porque senão Talvez eu vou tomar dano Cara Olha o tamanho Do pulo do cara Tem que pular na água É pelo jeito Não sofre dano Por cair De uma altura Grande E a alavanca Tá Cadê a alavanca? Ah quer ver Olha Tem que matar Esses bichos aqui Só que por enquanto A minha arma Não tem dano longo Mais pra frente Vocês vão ver Porque essa daqui Eu tenho que chegar perto ainda Deu o estilo de Magias Daí eu posso ir andando Enquanto eu ataco Viu olha Se eu errar o dano Nem conta nada E tem isso daqui Que eu não sei Pra que serve muito ainda Mas parece um dado Deve ser Coisa mesmo de RPG É bem complexo também Esse jogo Só que eu não Joguei muito ele Aí apareceram mais duas pessoas Um Rogue Já tinha ela Que ela era clériga E agora tem um guerreiro É guerreiro? Obrigado por colocar A palavra Aqui vai ficar sempre Atualizando automaticamente Tem que fazer Enquanto eu tenho que seguir Os caras Aqui tá a alavanca Os caras deixam tudo pra mim Só porque eu sou o novo Aqui Também tô usando um monte De trapo velho Aqui eu vou ter que nadar Depois que eu matar um monte de bicho Vai aparecer ainda Vai aparecer ainda Vai cair um monte Ai Daqui de cima Aí Se são fortes Vocês deviam me ajudar Ih, os caras são mó fortão Eu dou um monte de magia Eles matam rapidão Ainda tem mais Porque a quest não se completou Sozinha Vou ficar andando Até aparecer Ali Eita, já morreu Nossa, sou muito fraco Vai, pronto Já acabou Nossa, isso daqui é uma magia Eu achei que quando morria Eles ficavam assim Olha o tamanho do cara Uma gigantão Usando uma arma Uma pequenininha Até meu bastão É maior que os caras Ai Ai, tudo mandando É, eu só percebi Quando eu quase morri Que eu tenho muito pouca vida Não sei se é o mago Ou se são todas as classes Assim no começo Que tem pouca vida Ai, o que eu esqueci de falar Na parte de criação Do personagem É que quando Eu posso Fazer um custom Tipo Posso ser um mago Elemental Juntar com um pouco de De Clérigo Juntar um pouco De De necromancer Agora abriu E olha A parte de nadar Eu não sei se é porque O meu tá no máximo Aqui os gráficos Mas eu gostei Bastante aqui Da iluminação Não É, gostei da iluminação Do jeito Daí tem a barrinha aqui em cima Falando quando eu vou me afogar E aqui Agora eu vou ir lá Abrir a porta Mas agora que eu já sei o que tem que fazer Tá indo muito mais rápido Aqui, agora vai falar Dessas duas pedras Essa daqui É de resting Que eu tenho que passar esse tempo É como se eu estivesse dormindo Daí minha mana e minha vida Voltam ao normal E essa outra É, se algum membro da nossa equipe morreu A gente vem aqui E a pessoa revive nesse ponto É como se fosse um checkpoint No meio da Da dungeon Porque se a gente morre E estiver sozinho Acabou A gente tem que Voltar e começar Desde o início Aqui, agora O cara é um rogue Que é do tipo especialista Ele vai Desativar a trap Que é como se fosse Esse meu set Aqui Ele fica um tempinho Parado Dei, desativa Dei, o meu A gente vai usar mais pra frente Pra achar uma porta escondida Aqui o mapa A gente também só vai descobrindo Enquanto a gente vai andando E aqui tem os pontos Do De ressurreição E o de Resting E A gente tem que chegar bem perto mesmo Pra descobrir Não é que Que você anda um pouco E já vai descobrindo Tudo que vem perto A gente demora um pouco Tem que chegar bem perto Pra ficar mais Brancária Que a gente não consegue Ainda alcançar aquela parede Olhando a gente consegue Mas no mapa não Ih Ou então Vocês podem ir na frente Ih, o cara não é nem um pouco burro Ele vem bem pra cima de mim Essas magias aqui São em área Tomara que eu tenha acertado Ah Me cura, né Se é uma clériga Por favor Aqui tem um baú Tem Aqui tem um baú E acho que É nele que eu vou ter Minha Minha arma nova Que é Que eu consigo atacar De longo alcance Ou não Aqui a minha armadura Agora eu tô muito mais De saia Do que de Trapo velho E Acho que por aqui acabou, né Aqui Agora que eu vou usar Vão aparecer uma setinha Você quer ver se eu ficar Indo pro lado errado Eu sei que é ali Que eu vou ter que dar o search E procurar Vão ver Quero ficar andando Pra aparecer a seta Ó, que da hora Quero essa faca Dá pra eu pegar? Não É, não tá aparecendo É que quando eu demoro muito Começa a aparecer uma seta Falando Pra onde que eu preciso ir Mas olha Searching Eu fico procurando Aí achamos uma porta E agora eu abri Então tem missão que Obrigatoriamente Vai precisar Vai precisar de Várias classes Não só pela dificuldade Mas também Porque cada uma Pode fazer Ih, acabou aqui já Warne ainda Ah, ainda não foi completada Que que falta? Ah, esquecido o importante Falar com ela E agora sim Eu pego um item Eita, quanto? Até eu posso escolher Vou ver Tem uma varinha mágica do fogo E da luz Vou pegar da luz Cadê ela? Aqui Agora eu já sou o Harry Potter Eu vou pra Hogwarts Então acabou aqui A primeira parte do tutorial Dei todos Vem pra Essa cidadezinha Aqui Pronto Daí todos Vem pra cá Daí eu vim falar com ele Terminei uma missão Do tutorial Não Tá, terminei uma missão Aqui E pode não parecer Porque eu não pareci tão animado Nesse vídeo Mas Eu tô de férias Aí Dá pra eu subir aqui Então eu tô de férias Daí agora eu vou conseguir trazer Bem mais Novidade Não, novidade eu tô trazendo sempre Mas eu vou conseguir trazer mais Fazer parcerias Com outros youtubers Pra fazer algum vídeo junto Vou conseguir dar Bem mais atenção Aos jogos Em si Porque eu só tava conseguindo jogar Em finais de semana Ou em tempos pra gravar Mas agora eu tô livre Tenho 20 horas por dia Pra jogar Não sou tão nerd assim ainda Desde umas 6 da manhã Vai Vai umas 7 e meia Porque tá frio De umas 7 e meia Até umas 10 da noite Eu consigo jogar E É isso Vou terminar por aqui Com uma vista para o mar Dá pra eu passar? Não Com essa vista aqui Para o mar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E do jogo Se gostaram Clique em gostei Adicione os favoritos E Espero que vocês tenham gostado É isso Falou pessoal Até mais Tchau